RDP Rádio Comercial São 8 horas da manhã Darwin estabeleceu a teoria evolucionista da seleção natural Na informática, a seleção natural são computadores Schneider e impressoras NEC com a garantia IFS Fidel Castro deixou Cuba, líder da revolução, vai a caminho do exílio na Galiza Greve na Carriza e Metro, Lisboa quase sem transportes Líbia contesta sanções das Nações Unidas França, últimas horas do governo Cresson Mal tempo mantém encerradas à navegação 8 barras do país No continente a chuva continua a cair, céu muito nublado, vento moderado por vezes forte Queda de neve na Sara da Estrela e pequena subida da temperatura Máximas esperadas para hoje, 17 graus em Lisboa, 15 no Porto, 19 em Faro Neste momento 10 na capital e no Porto, 8 graus em Faro Crise em Cuba, Fidel Castro deixa o poder sendo substituído pelo seu irmão e pelo vice-presidente do Conselho de Estado Uma notícia avançada ao fim da noite de ontem pela rádio comercial O destino do líder da revolução cubana é para já a Galiza Um avião mexicano trouxe Fidel até à base de Monterreal, perto de Leiria De onde se queiu de automóvel para uma localidade junto a Vigo Na base aérea, entre rigorosíssimas medidas de segurança O repórter Jorge Trabulo Marques obtinha poucas palavras de Fidel Pouco passava das 7 da manhã Um momento histórico visto do presidente Fidel Castro Aqui na base aérea de Monterreal Uma passagem inesperada, ainda não muito menos que emitida Nós tentamos há pouco apurar aqui junto de algumas fontes Algumas autoridades militares Mas não nos foi dito nada A verdade é que ele está aqui muito próximo Nós vamos tentar falar com ele Os militares, sobretudo aqui Desculpe, nós estamos a tentar a todo momento aproximar-nos Há de facto algumas dificuldades nesse sentido O presidente Fidel Castro chegou ao menos num avião Ele está aqui muito perto, nitidamente Portanto é aquela figura carismática que já nos habituámos a ver Senhor presidente Senhor presidente, desculpe Apenas uma pergunta Porquê que deixou a Cuba? Qual a razão que o levou a deixar-se Apoio Marques? Há aqui qualquer coisa, segundo nos diz Um problema qualquer com a revolução Portanto, tanto quanto Apreendemos pelas suas palavras Quanto a Cuba Portanto, há qualquer parte Ele queixa-se de, uma vez mais, os Estados Unidos Terem, enfim Apoiado a guerrilha E ele ter se... Jorge, qual é o aspecto do líder cubano? Na cidade, digamos De abandonar Cuba Portanto, algo de grave Algo preocupante Na perspectiva naturalmente Do que Fidel Castro Que passou É, digamos Não é Não é Portanto, uma vez mais É a queixa Que há a habitual queixa Contra os Estados Unidos Pela sua Pela sua Pela sua Ingerência Na política interna Na vida interna De Cuba É tanto quanto Podemos apurar aqui Enfim Pois, o senhor Presidente Não é só De deixar passar Mas não importa De deixar passar Por favor Eu queria Conseguir-me aproximar Mais um pouco Do seu presidente Mas Há aqui Só em por nós E aí é difícil A aproximação Fidel Castro Rousse Entrevistado por Jorge Trabu Marques Dificuldades Muitas Como puderam ouvir Para a reportagem Na base aérea de Monterreal É o fim dos 33 anos De poder de Fidel Em Cuba Pouco passava Das 6 da manhã Quando a reportagem Da comercial Confirmou Que o destino de Fidel É para já A Galiza Jorge Trabu Marques Obteve a informação Junto do comandante De operações Da base de Monterreal Capitão Davares Informações Que o presidente Fidel Castro Vai dirigir Para a Galiza Pode-nos confirmar Esta informação? Neste momento Não lhe posso Responder nada Mas é verdade É que temos a indicação Já ouvimos Aliás Há momentos E temos a indicação De que se vai Terjeir para a Galiza O senhor capitão Já agora gostaria Que nos confirmasse Esta informação Que nós temos Senhor jornalista Vamos desculpar Mas não lhe posso Adiantar mais Respeito o vosso trabalho Mas devem compreender Que a minha situação Neste momento Não é a melhor Capitão Mas não tem Essa indicação Oficialmente Não sabe nada Só lhe posso dizer Por indicação superior O comando da base aérea Autorizou a aterragem E tráfego Portanto Do voo MX 714 Proveniente da cidade Havana Só lhe posso dizer Absolutamente Desculpa Em Cuba Dois homens fortes Estavam às redes do poder Cucumarcas Da rádio Reloj Não foi além do comunicado Oficial Que confirma O afastamento De Fidel Castro Comunicado Del Conselho De Estado La Habana 31 de Março De 1992 Ano de la Revolución Productiva El Conselho De Estado De la República De Cuba Reunido En sesión Plenaria Y presidido Por el compañero Presidente Fidel Castro Rú Ha decidido Primeiro Aceptar El pedido De renuncia Provisional De los puestos De presidente Del Conselho De Estado Primer Ministro Comandante Jefe De las Fuerzas Armadas De evolucionarias Del compañero Fidel Castro Rú Segundo Nombrar Provisionalmente Presidente Del Conselho De Estado Al compañero Comandante José Fernández Perreo Nombrar Provisionalmente Primeiro Ministro E comandante Jefe De las FAD Al compañero General De Brigada Raul Castro Rú Coco Marques Da Rádio Reloj De Havana Reações À partida Do líder Cubano Em das Caças Marlene Fitzwater Porta-voz Da Casa Branca Diz que o presidente George Bush Vai esperar Para ver Só esta manhã Verá uma declaração Oficial Diz que o presidente